Eu me chamo Isabel, sou mãe de uma das integrantes do grupo ASA, da Juliana Maria. Então, achei muito importante a Juliana participar desse grupo, até pelo fato de que no ano passado nós enfrentamos uma série de problemas, inclusive o pai dela, que enfrentou um câncer e ela acompanhou sempre tudo, desde o início, e ela viu de perto tudo o que se passa às pessoas que precisam de apoio nessas horas. O grupo está se dedicando a certos trabalhos, como o da AMA, como o de apoio às pessoas do Frederico Ozanã, dentre outros eventos. E eu achei muito importante, até pelo fato de ela ter passado pelo que passou, o pai chegando a falecer. E como isso tudo aconteceu muito rápido, ela nunca deixou de participar, de estar em atividades, de ajudar o grupo, do grupo estar sempre também apoiando ela. Então, aqui está meu depoimento, em favor de um trabalho muito bonito, que está sendo o grupo ASA Anjos sem ASA, que é lutando por uma sociedade melhor para ajudar quem de fato precisa. E aí E aí E aí E aí